Pessoal, estou aqui com o David, ele está aqui na feira com o stand dele com um produto de spray de pimenta, como vocês podem ver aqui, produto desenvolvido aqui pensando na proteção feminina. É um produto que no Brasil é controlado pelo exército brasileiro e você não tem acesso. Vou perguntar para o David onde é que isso é vendido, aqui nos Estados Unidos. So, o que isso é para, é para a mão livre, ative pessoas. Então, quando você está jogando, você não está breaking o ataque, o ataque vem, o peper spray é o trigger, ready para ir. Ele vem em duas unidades, o que eu gosto de chamar o passivo. Ele vem em uma coisa com o laser, aqui. Sim, então, o mais problema com o peper spray é que em uma situação alta, quem usa o peper, eles fazem a estética de tentar sprayar tudo, com o peper spray, com o peper spray está falando que no momento de estresse, a adrenalina sobe e o problema é que a maioria das pessoas erra a direção do spray de pimenta. Então, esse spray de pimenta já vem com um laser para você poder direcionar e ver onde é que está atingindo. E eu vou perguntar para ele agora onde é que é possível comprar esse produto, se aqui o exército dos Estados Unidos, se eles controlam esse tipo de coisa. David, em que forma é possível comprar esse tipo de coisa, como o peper spray aqui nos Estados Unidos? Em todos os lugares, você pode comprar isso em 7-11 aqui em Bacos. 7-11? 7-11. Tá aí, galera, em qualquer posto de gasolina na loja de conveniências você pode ter acesso a um produto desse. Você vê aí mais uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Não, isso é, na verdade, um baguinho feito pela Sv. Armi. É um N.I.J. 3A-rated. Isso, na verdade, tem um plato de 20-later que cobrou a sua parte. Isso vai parar. Um 44, um 357, um 38 e um 22 Magnos. Caralho. Isso é tão legal. É só assim. É só assim. Então, segura 44 Magnos, 37 Magnos. Segura qualquer munição comum de arma curta. Aqui é a melhor parte, galera, que pesa 1 lb mais em uma bagunça regular. Meu Deus, é ridículo. É bem mais leve que a minha mochila comum da Oakley, que levar o meu laptop. É realmente impressionante. É ridículo. Tá aí, ó. Desenvolvido pelo Exército Suíço. Dealer price on that, 90 dólares. 90 dólares o preço pra... Can you please repeat for us? I'm gonna... Dealer price, 90 dólares. Eu paguei 160 dólares na minha mochila comum da Oakley, né? Eu me lembro, ano passado, comprei. Essa parte está... Em torno disso, é a prova de barra. E aí, ó, esse é o 3A rating da N.I.G. Eu vou dar meu cartão. Level 3A... A prova. É um... Level 3A. Level 3A. Level 3A. Level 3A. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho